Música Colocando em prática os princípios do desenvolvimento sustentável, a NRV Engenharia vem escrevendo sua história desde 1979. E é com base nesses princípios que avança cada vez mais em sua missão de realizar o sonho da casa própria para milhares de famílias brasileiras. Música Atuar de forma sustentável sempre foi da natureza em MF. A construtora desenvolve diversas iniciativas de responsabilidade socioambiental, contribuindo ativamente para a melhoria da qualidade de vida nas comunidades onde atua. O plantio de mudas de árvores em seus empreendimentos, parques, ruas e avenidas cria um ambiente mais agradável nas cidades onde está presente. A adoção e preservação permanente de parques contribui para a manutenção da qualidade do ar em áreas urbanas já preservadas. Ser sustentável é também cuidar dos bens mais preciosos que temos, a saúde e a vida. Na NRV, isso é um valor tanto fora quanto dentro da empresa. Música Somos assim. Somos a MRV. Música 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 Música